Música Premiere Shop Tour aqui na Rolê Móveis e Objetos Uma loja que eu tenho certeza que você vai gostar Porque é um lugar onde você entra assim, bate o olho, você encontra tanta peça bonita Além de conjunto de sofá, mesa, cadeira Você vai encontrar também peças decorativas, quadros, estantes Uma variedade muito grande Vocês trabalham também em ferro, é o forte de vocês A estrutura em ferro de mesa Esta aqui, por exemplo, é uma mesa com a estrutura em ferro Acabamento em pátina, que aliás você pode optar as cores da pátina, não pode? Esse conjunto aqui de mesa, mais seis cadeiras, está saindo por quanto? Quatro de 429 reais Quatro de 429 reais Agora se de repente você quiser uma mesa mais compacta Venha, traga as medidas Vocês fazem também sob encomenda Sem erro E olha, a promoção deles está bárbara Tudo em quatro vezes Agora se de repente você quiser Em 12 parcelas eles fazem, também é só vir e dar uma conversazinha com eles Este jogo de sofá, dois e dois lugares, eu achei uma graça também para ambientes menores É um jogo de camurça americana lavável, mas tem outras opções de tecidos? Tem outras opções de tecidos, outra coisa de camurça O conjunto está custando quanto? Quatro de 341,55 Quatro de 341,55 Se você quiser uma peça só deste jogo, eles vendem para você pela metade do preço, é só vir e fechar negócio Fora isso, eles trabalham com medidas especiais, como eu já falei para você E peças decorativas tem muitas Promoção a semana inteira, são três endereços Lar Center, loja 329, terceiro piso Rua Teodoro Sampaio, 1324 E tem também no Shopping Interlar, que inclusive abre aos domingos, lá na loja, 177 Passa os telefones para a gente Telefone 950-0508 e telefone 815-2571 Qual o recadinho que você queria dar? Arquitetos, decoradores, vem para cá, a gente conversa, dá um atendimento personalizado para arquitetos e decoradores Rolê Móveis e Objetos, uma excelente dica para você Rolê Móveis e Objetos